Então fala aí galera do canal, como sempre, eu aqui escondido, tentando gravar o Oscar escondido né, eu escondido de um lado e ele escondido de outro né, ele resolveu sair agora, aí eu tô gravando aqui pra vocês, mas ele tá muito medroso ainda, muito medroso, ele resolveu sair, o comportamento dele ainda tá o mesmo, não mudou nada, se eu levantar aqui da cama, se eu sair, ele vai se esconder na hora e não vai sair mais, ele tá assim, se ele me ver, se eu me mexer aqui na cama, ele já vai se esconder, eu tô procurando nem me movimentar, porque se eu me movimentar ele vai se esconder lá atrás e não vai mais sair, e hoje é sábado, eu vim mais cedo né, do serviço, e já liguei a luminária, ele ficou um tempão escondido, eu até achei que ele tivesse algum problema já, mediu o PH e tudo, eu já tava desconfiado do PH, mas não é, é essa bendita fase de adaptação, ainda, que não tá conseguindo se adaptar ainda, na verdade, ó, pegou a ração, na verdade ele já tá mais confiante né, nem se compara do que no primeiro dia, no primeiro dia ele só ficava deitado, mas se eu aparecer, se ele ver que eu tô aqui, se eu me mexer, qualquer coisa que eu fizer, ele já vai se esconder, ó, mas ele tá bem né, ele não tá ruim, ele tá bem, pelo comportamento dele, ó, tá pegando com bastante vontade a ração, com bastante força, tá, praticamente atacando a ração né, e é isso aí ó, eu queria tá gravando mais de perto, eu queria tá podendo mexer mais no aquário, arrumando, limpando vidro e tudo mais, mas eu não tô podendo, porque se eu ficar mexendo no aquário, quanto mais eu mexer, pior é, aí ele vai demorar mais ainda pra se adaptar, eu vou ter que esperar ele se adaptar legalzinho, passar umas duas, três semanas, pra eu começar a mexer no aquário, limpar os vidros, poder tirar o perlão, dar uma limpada, porque agora não tem condição de ficar mexendo não, ó, e estranho, no primeiro dia as listras dele ele tava mais forte, eu não sei se é porque ele tava bem agitado, as listras, o desenho do corpo dele tava mais forte, agora ele tá mais apagado né, deve ser assim, como diz, o estado psicológico dele né, tá com medo, tá, sei lá, alguma coisa aconteceu, e sumiu um pouco as manchas, falam que é por causa da ração também né, da alimentação que muda, mas a ração que eu tô dando é a ração mais top que tem, uma das mais top que tem, que é da Tetra, Jumbo Stick, muito boa essa ração aí, e ele tá pegando né, a ração também influencia muito, ele gosta dessa ração aí, dificilmente o Oscar não gostar dessa ração, e eu não tô assim tão preocupado que eu sei que ele tá bem, eu só tô ansioso pra ele se adaptar rápido, eu poder dar continuidade aí pra poder mexer no aquário, limpar, mexer, gravar vídeo, explicativo, continuar né, continuar com os vídeos que eu fazia, mostrando as coisas né, o dia a dia, o que acontece e tal, tudo bem que eu tô mostrando também né, tô mostrando na real o que que tá acontecendo aí, todo dia eu tô gravando vídeo, mas sempre com esse mesmo tema né, da adaptação do Oscar, e não muda né, porque demora, demora ele se adaptar, mas beleza né, bom, eu vou falar um pouco então do que eu penso em fazer com esse aquário né, as melhorias, eu tenho vontade de colocar uma luminária melhor de LED, de forma que fique mais chamativo assim na hora de gravar os vídeos também, né, e eu queria colocar um filtro UV, eu sei que não faz muito sentido, porque nem bate luminosidade no aquário, nem nada, ele aqui passa uma parte do tempo fechado, e quando eu chego aí já é de noite, mas além de matar as algas verdes, eu acho que ele traz uma água, ele entrega uma água bem cristalina né, eu lembro que eu tinha um filtro UV nesse aquário antigamente, e realmente eu acho que ele deixa a água bem cristalina, e talvez, não é certeza, mas talvez ele consiga matar alguma, algum parasita, algum bactéria, eu acho que, não sei, é difícil, mas talvez ele melhore a água, mesmo não matando as algas verdes né, que na verdade não vai ter algas né, que não bate luminosidade nem nada, mas eu acho que ele traz uma melhoria também pro aquário, eu me sinto melhor assim, ter um filtro UV, uma coisa mais avançada né, mas tudo bem, eu, a gente vai mudando aos poucos né, mas é isso aí ó, eu tô achando também que a superfície ali da água tá muito parada, e eu não gosto de aquário assim, com a superfície muito parada, porque essa bomba, ela tá empurrando, mas não tá mexendo tanta água assim, eu acho que eu vou voltar o circulador de água em cima, pra ver se, se movimenta mais a água em cima né, que o oxigênio é melhor também. falaram pra mim, que aquário de água doce não precisa de circulador de água, porque esse circulador de água é uma coisa só pra aquário marinho, mas eu não sei se isso tá tão certo ou não, porque eu descobri que a oxigenação do aquário é a movimentação da água na superfície, então quanto mais movimentação na superfície melhor né, melhor pra oxigenar o aquário, aí eu vou voltar o circulador de água também, porque o aquário fica mais vivo né, a água mexendo, se mexendo aí em cima, você vê que o aquário tá vivo né, não fica aquela água morta, e senão fica parecendo uma poça d'água né, eu já falei isso antes, eu não gosto desse tipo de aquário com a água parada assim, parece uma poça d'água, e é isso aí galera, já se inscreva aí no canal, pra vocês descobrir o que vai acontecer né, o desfecho dessa história, e infelizmente eu tô tendo que gravar de longe, porque se eu chegar perto ele vai se esconder mesmo, não tem jeito né galera, mas a informação é essa daí, o que vem acontecendo é isso aí, eu não sei se eu devo me aproximar, pra ele acostumar mais comigo, porque eu não fico muito aqui, eu fico mais no serviço né, aí quando eu chego ele não tá acostumado a me ver, quando ele me vê ele já se esconde, eu imagino que durante o dia, quando eu não tô aqui ele nada mais pelo aquário, e eu tenho plano de colocar um celular com uma live em tempo real, pra eu poder ver né, a longa distância, e pra vocês poder ver também, o que esse Oscar ainda fazendo né, durante o dia, mas é coisa que eu tô planejando, vou ter que colocar em prática ainda, vou ter que arrumar outro celular, porque o meu celular não tem como que eu uso ele muito, então eu vou ter que arrumar um outro celular, pra eu deixar conectado aqui né, uma live assim, em tempo real, eu acho que a live não tem um tempo assim, especificado, eu acho que se eu deixar o dia inteiro, ele fica o dia inteiro né, eu não sei se o YouTube cancela nem nada, eu acho que não, porque eu nunca fiz live, eu não sei como que é, mas eu vou fazer isso ainda, eu tô procurando um celular assim, mais em conta, que tenha uma câmera boa, pra eu poder gravar uma live durante o dia inteiro, enquanto eu não estiver aqui, pra eu acompanhar também né, na verdade todo mundo acompanhar, quem quiser ver, o que tá acontecendo né, durante o dia, apesar que durante o dia eu não vou estar aqui pra colocar ração, mas eu quero saber se ele nada pelo aquário, se ele se sente mais à vontade, porque se foi isso mesmo, aí ele já se adaptou no aquário, na verdade, só falta se adaptar comigo né, ele teria que se adaptar comigo, porque senão eu vou ter que ficar escondido aqui, e isso não é legal né, que eu não tenho privacidade pro meu próprio peixe aí é cruel, mas beleza galera, já tá dando 10 minutos já, e a ideia era ter um videozinho rapidinho, mas o que anda acontecendo é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, e lembrando que eu tenho vários outros vídeos aí no canal, desde quando eu tinha outro Oscar na outra casa, muitos anos atrás, e se vocês quiserem assistir também, tem vários vídeos interessantes lá, tá certo galera? Então eu vou ficando por aqui, senão vai ficar muito longo, e é nóis, valeu, fui!